Estamos aqui na garagem de Matriz de Camaragibe e Cal faz um belíssimo trabalho, como temos aqui o exemplo de uma ambulância que estava parada há oito meses. Como foi essa história, Cal? Foi quando o prefeito Fernando Calocante assumiu aqui a prefeitura, essa ambulância estava parada em uma oficina em Maceió. Levaram para lá a gestão passada e não pagou e o prefeito Fernando Calocante mandou ele lá olhar, tirou a nota e pagou. Realmente é um instrumento para a saúde de importância e significativo. É, não só essa como a outra que estava também na autorizada, falta também de pagamento. Isso é uma demonstração de que o prefeito Fernando Calocante realmente, com o apoio do Cal, trabalha em prol do povo de Matriz de Camaragibe. A Folha do Norte Jornal do Povo é visão de Alagoa.